Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shagin Soul 2 Agora ímos direção a última fase, Chaos Castle Vamos lá, essa fase cara, essa fase do Puck Rock Tem muitos desses arqueiros, esses arqueiros são tipo Cara, nem sei qual arma eu uso para ele Tá, mas abrem-se e fica tranquilo Tá tudo no, 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 no cara Show Frentei sei lá, pouquíssimos inimigos e já perdi coisa pra caramba da minha vida Nossa eles são forte, ai meu Deus do céu É, faltam uns itemzinhos aqui comigo Um, dois, três, quatro Nossa senhora Ah, isso aqui eu achei que recuperaria mais HP Caraca Nossa eles são muito forte Nossa eles são muito forte Eu, eu repeti a fase do voo Eu repeti a fase do voo Eu achei que eu estaria mais pronto para esse lugar Como que tá complicado Tá, agora eu vou tentar usando o Bolt Bow Vamos ver Tomara que ele seja Tomara que ele seja Mais efetivo Vamos lá Vamos lá Bom, eles têm muita defesa Muita vida Cara Eles são complicados Fugir bem, caraca, até aqui está reaparecendo. Tá, morreu. Aqui, achei que ia dar até um item menorzinho aqui, mano. Vamos, três, quatro. Aqui, vamos para cá. Vamos conferir para ver se tem alguma passagem secreta por aqui. Oh, caramba. Tem que ficar pronto para sempre dar uma fugidinha, né, cara? Para conseguir escapar da moral desses garins e carregar meu golpe. Tentar matar de um a um porque, infelizmente, eu não tenho nenhum golpe de dano em área. Isso, isso, puta, muito. Acho que tinha visto a bombagem aqui. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus do céu, dragão. Ah, meu Deus. Ok. Só eu conseguir ter matado o dragão, eu já fico mais furtivo, né? Porra, até atrás de mim. Porra, até atrás de mim. Foi. Não sei se é mais destino do que eu preciso, ó, não. Não sei se é mais destino do que eu preciso. ai nossa senhora mano os golpes desses bichos são tenebrosos sei lá quando eu acho que estou acertando eles e conseguindo jogar eles para longe para matar a cara e quando eu vejo a gente vai matar a cara e batendo pra caramba ai fica dificil ok opa time bomb morre tá como eu só morri uma vez até agora eu estou me sentindo como se eu não tivesse normal na situação vou tentar que já é o segundo healing drop que eu consigo vou tentar aqui se algum momento eu precisar eu já sei que eu vou ter para usar ai meu Deus ai vou morrer ai trava tudo ai ui vou lutar com esses caras nesse nesse espacinho ai meu Deus tem mais é muito horroroso ai olha lá enveninei eu vou morrer morri ai ai aqui para também um bolo aqui cara comprei uns bolos que o bolo recupera uma boa quantidade de vida e tá complicado não é pouca vida que eu estou pensando não não sinceramente pô consegui um item que pode ser um item bom ai cara não é não é não é e é é que e e Eu tenho uma vantagem né cara Ai meu deus tem mosquito nas minhas costas Oh maneiro Mas não é um item para esse personagem Infelizmente Mas é um item bonito E aí Opa voltei Então Como eu vei eu vou colocar os pontos que eu repeti a fase do vulcão lá Acho que uma ou duas vezes não lembro Acho que foi uma só sinceramente Então eu estava com aqui Opa critical subiu Isso ajuda muita coisa Vou botar isso aqui em destreza O resto em força Porque eu Eu estou matando muito pouco Eu estou matando muito pouco Cara que sim muito horas Eu estou matando muito Eu estou matando muito Eu estou matando muito Ok Carqueiro Parece um Atras de mim Do nada Só não me engano tem outro caminho também não sei né mas já estou por aqui eu vou por esse mesmo pô achei que nesse level de critica eu ia critar mais né sinceramente tem um caminho para cá não sei porque eu sempre acho que tem é que provavelmente deve ser algo que eu faço ali né ai pô não consigo afastar eles cara ah lá como é que aquela flecha não foram nele eu estava na direção pô como não se bastasse esses bichos ainda tem um mosquito nele aqui eu tenho que jogar com uma mão só ai meu deus aqui opa nossa nossa que nem interesse O que é que eu saíso aqui? Só eu jogo de novo. Essa parte estou muito bem Ai caramba Não faz dinheiro Ai caramba, achei que eu ia conseguir ter tempo suficiente para desviar Cara, o alcance disso é muito grande, o negócio bate lá na quina, tá ligado? Eu acho que não, vai dar para desviar Não dá nada Ah, achei que teria mais uns arqueiros por aqui, mas tudo bem Não vou reparar Tá começando a ficar com medo que a gente comecei a andar na minha direção Aqui não tem nada Aqui não tem nada Ai, eu lembro de vários segredinhos Em algumas partes né Tem partes que eu não sei de nada Tem muita parte que eu acho sem querer sabe Principalmente quando estou refazendo mas Ai meu Deus Tem uma parte que eu quero fazer Ah! hummm show ai meu deus morre 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 eu vou ver se eu consigo ó só vou mostrar aqui ó merda duplicar item não é baboseira seleciono aperto o l pera ai seleciono o item que eu quero aperto o l só viu não é baboseira as vezes eu faço só esporadicamente para mostrar que tem as que as vezes a não 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 consegui não tem como fazer não que eu ensinei não não ah eu vou chalar esse cara para cá logo para ele morrer morreu Opa, mais um leve já Opa, estou conseguindo os itens com potencial de ser bons itens Mas é que eu só vou saber quando eu identificá-los Eu vou botar esse pontinho, nossa, nem sei o que Ahn, end talvez, e mais força Um, dois, três, quatro Hum, isso aqui é interessante, porque isso aqui é interessante, porque eu tenho Eu tenho esse arco aqui Ele é um arco de água, que aumenta meu ataque, nossa, bastante Olha só, em relação ao meu, eu diminui 3 da minha vitalidade, mas ele aumenta 9 do meu ataque Ahn, não sei, estou em dúvida Mó trampo naquele, ahn, vou trocar, porque eu nem sabia, mas eu vou guardar isso aqui Ahn, ele é, ele é de gelo Ai Oi Ai 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 Tem mais coisa? Não Ah, você que eu vou enfrentar agora Essa versão dele é mais difícil Porque além dele dar a caja dada E soltar a magiazinha Ele também invoca os outros uma vez ou outra Então eu acabo tendo que não apenas lutar contra ele Mas também lutar contra alguns adversários Bora que bora Ai Ah, mesmo Ah, mesmo Foi Nossa, foi rápido até Aí, morreu Chuta ele, chuta ele Ah, ah, ah Ah, meu Deus Mano, arqueiro com certeza é meu ponto fraco Somente esses arqueiros que tem um alcance bem maior Nossa, eu corri em direção a frente Ah, nossa Eu corri em direção a frente Ah Opa Opa Está tudo bonito Hum Vou botar isso aqui Que as vezes é bom Que as vezes é bom ter um equipamento normal Que as vezes é bom ter um equipamento normal Sabe Opa Isso aqui é só maravilha Ah Aí, fundo de cada Hum 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 Já sei o que eu vou fazer Vou tentar não morrer até o final da fase Não, acho que está perto do final da fase Deve ter mais um corredor Deve ter mais um corredor Talvez E eu vou chegar no boss Ó O que é isso? Acabou né agora sim finalmente o voz penúltimo voz Oi fala tanto que minha vida recuperou quase inteira já Opa, ai meu deus do céu Vamos ver que ele já terminou o discurso dele Ai, ele veio troncado Vem pra cá, vem pra cá, não tem nada Vem pra cá, vem pra cá, opa Vem cá, vem cá Opa Venci o chefe Aí no final você vê que é aquele cara que a gente enfrenta no coliseu há muito tempo atrás Antes do rei Pagar 400 reais pra gente passar Todas essas fases E é isso ai Vamos ver o que a gente consegue aqui Ah tá cheio Ah não Não posso usar o bolo Pô, vou ter que usar Uma magia pra poder usar isso Ai Vamos lá Fala logo ai Então é isso Então é isso Ele me envia aqui pra taverna Eu vou botar logo tudo nesse vídeo mesmo Que a gente fala alguma coisa com ele E ele fala pra Pra eu ir falar com o rei surdo Só que quando eu chego lá Mas que vergonha Só tinha Tudo preto e branco Olha só Que doideira Então é isso ai No próximo episódio Vou estar voltando lá pra taverna do cara E enfrentar o último chefe Então até o próximo episódio É nóis Tchau